Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do seu canal Super Shopping Entende Tudo. No vídeo de hoje, veremos as ofertas da nossa parceira americanas.com. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se você gosta desse tipo de vídeo, compartilhe. Com 16% de desconto, R$ 149,89 em até 12 vezes sem juros no cartão. Jogar de mesa jacar-piena retangular para 6 lugares branca. Baixou. Está por R$ 40,80 em até 4 vezes sem juros no cartão. Jogo de cama king size 4 peças com fronhas e lençol. Tecido, 180 fios. Com 5% de desconto, está por R$ 200,92 em uma vez no cartão. Jogo de toalhas Budmeyer Astra Ban 4 peças. Com 15% de desconto, está por R$ 159,89 em até 12 vezes sem juros no cartão. Toalha de mesa retangular pólen beija-flor. Percal 180 fios. Baixou. Está por R$ 79,99 em até 8 vezes sem juros no cartão. Jogo de lençol percal 400 fios, ponto palito para cama queen 4 peças. Com 11% de desconto, sai por R$ 229,99 em até 12 vezes sem juros no cartão. Jogo de toalhas Budmeyer Olympia Ban 4 peças. Com 18% de desconto, está por R$ 129,90 em até 12 vezes sem juros no cartão. Colônia de mesa quadrada Nectar Listas. Percal 180 fios. Baixou. Está por R$ 79,99 em até 8 vezes sem juros no cartão. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Jogo de cama com lençol de cima casal 4 peças, 200 fios na cor verde. Com 5% de desconto, está por R$ 121,60 em até 12 vezes sem juros no cartão. Jogo de toalhas de banho 5 peças, 100% algodão, cárcel. Com 7% de desconto, está por R$ 111,00 em até 11 vezes sem juros no cartão. Pano de prato estampado. Com 10% de desconto, está por R$ 53,10 em uma vez no cartão. Jogo de cama casal 300 fios, 100% algodão a damascar. Com 14% de desconto, está por R$ 179,99 em até 12 vezes sem juros no cartão. Jogo de toalhas felpudas para banho com 5 peças. Com 5% de desconto, está por R$ 155,32 em até 12 vezes sem juros no cartão. Edredom Queen Aspen dupla face, microfibra, tabaco com pele de carneiro. Com 5% de desconto, está por R$ 203,20 em até 12 vezes sem juros no cartão. Jogo de toalhas 4 peças, banho mais rosto, algodão a vela dada. Com 8% de desconto, está por R$ 109,90 em até 11 vezes sem juros no cartão. Jogo de cama com edredom casal 6 peças, dupla face. Baixou, está por R$ 89,99 em até 9 vezes sem juros no cartão. Adquira os produtos através do link que está na descrição do seu vídeo. E não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigada por assistir. Aproveite e deixe nos comentários os produtos que você gostaria de ver no nosso canal. Tchau!